A CIDADE NO BRASIL 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 PARA MANO CÊ TÁ PEORANDO NÃO VOU CONSIGUIR PARA DE RIR ASSIM AH NÃO MANO AH NÃO É O AMARINHO MANO MUITO BOM NÃO VOCÕI LEVAR A SÉRIO TAMPINHA AMARENTA EU QUERO VER A VENI EU QUERO VER A VENI EU QUERO VER A VENI VERSÃO ROBLOX Mano me impressionou isso hein cara Os caras criaram o jogo certinho Trabalheira hein Não e tem mapa no Roblox que tipo Tem um gráfico melhor ainda tá Eu sei, to ligado O INO Eles tiveram Menos tempo que a Steel Wolf E Detalhes, detalhes Olha isso Detalhes, detalhes Olha essa parede, que parede linda Olha esse chão Parei, parei, parei Tô exagerando Mano É um armário que tá andando aqui Eu acho que todo mundo aí é um armário É o jogo dos armários cara Olá Ah Ela só tá apreciando, tá ligado Maravilhoso cara, maravilhoso isso Ih, não é igual ao original Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que que é isso, um velocista, mano? Corre! Não olha pra trás, não! Fala, Datika! Fala, Datika, milagre, cara! Fala! Fala! Fala, Lasch! Ela continua sendo inútil, tá legal? Ela continua sendo inútil. Inútil! Uhum! Mó inútil, mano! Tudo que serve é pra, sei lá, fazer um nugget da Freddy's. Oi! Olá, 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 que inútil. Você viu? Parei, 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 parei. Mano, ray tracing! Caraca! Que bonitinho, mano! Que bonitinho que tá, cara. Fui. Ah, não, não, eu tenho que tirar meu chapéu, vai. Tá, tá muito bem feito. Fui. E não tem soft bots, olha! Cara, que coisa linda, mano. Esse lugar limpo, tá ligado? Agora o que eu devo fazer? Olha a estatuazinha do Freddy lá, que bonitinha, cara. Ih, agora eu tô teleportando. Mano, acho que agora é parte 2. É, deve ser, deve ser. É interessante eles dividirem por partes assim. Tá, agora é. Agora eu vou pra parte 2. Ah, automático, eu acho. Automático, acho que é automático. Ah, tá. Vamos esperar, então. É bom que eles dividem assim por partes, porque, tipo assim, não pesa tudo também. Olha o staff bot ali, tem staff bot sim. Ah, não, glória. Tava ganhando tanto ponto. É, agora vai carregar o mapa. Ó, o staff bot ali. Ah, não. Eles não. Olha o Fred marombeiro. Como é que é? Malha o braço, mas não malha a perna. Mano, por que ele... Mano, que... Ele tá engraçado, tá engraçado. Tá mesmo. Ele tá engraçadinho, não tem como definir isso aí não. A cara do Monty, mano. Eu não tenho com essa imagem. Eu prometo. O Monty era muito pra ser, tipo, a ideia de ser o calmo da equipe, tá ligado? Tu viu que a Fazbear queria... Tu viu que a Fazbear queria vender isso dele, tá ligado? Queria, cara. Mas Glitchtrap deu o jeitinho dele, né, mano? Quis dar personalidade. Ele deu um... Uns amassos no Bonnie. É, só isso, né? Você tava esperando, né? A chance pra você fazer a piada, né, cara? Eu juro que eu planejei agora. Não, eu planejei agora. Foi puro improviso. Ele deu uns amassos no Bonnie. Ô, bicho fodana! Tem só uns bagulhetes lá. Eu amo esses bichos rodando, cara. Engraçado, não sei por quê. Teria um staff bot em casa, mano. Eu teria um staff bot em casa só pra fazer bullying com ele. Eu teria só pra ele limpar as coisas. Eu teria pra ficar, sei lá, prendendo o pé dele no chão pra ele ficar rodando, 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 rodando. Tadinho. E eu ficar rindo da cara dele. Depois de eles fazerem igual fizeram com a Vanny... Ah, mano, tem perigo não, mano. Tem perigo não. É, não, obviamente. Não, não. Tá tudo bem. Só, só confia, só confia. Eu sou verdadeiro desculpa. Mano, muito bom. Meu nome é Arya, eu não tô nem aí. Corre, corre, corre. Ela não sai! Cara, calma, calma, para. Melhor que isso seria só se... Ah, cara, nossa. Ok, ok. Acho que melhor que isso só seria se todos os animatronics também fossem skins do Roblox. Eu não ia conseguir jogar. Ah, aí você não ia conseguir levar a serma nunca. Não, mano. Eu já tô com dificuldades, mas eu tô superando, eu tô conseguindo. Apareceu um armarinho, mano. Peraí, eu já posso ir pra Daycare? Salvou sozinho? Eu acho que sim, cara. Se isso acontecer, é um ponto positivo. Vamos ver, vamos ver. Vem o teu armário. Ela tá em... Ah, acho que você pode sim, mano. Tá aberto, olha lá. Oh, ponto positivo. Save automático. Gostei, gostei. Gostei, muito bom, muito bom. Podia ter mais disso nos jogos por aí. Mas é que o Root Breach é jogo de terror, não pode te facilitar. Ah, tá errado de terror. Tô até com medo, ó. Terror. Cê viu? Tô tudo vendo aqui, ó. Chega na parte dos staffbot, dos endosqueletos e do sangue do mundo. É insistente. Mano, olha as estátuas. As estátuas amarelas. Impresso em... Impressão 3D. É isso aí. Faltaram pintar, pô. Ah, tudo bem. Ah, dois flush. Um, dois flush até que também. Ah, é que eles copiaram o arquivo, sempre assim. Não assim, pô. Ah, não, de fato, só tô enchendo o saco. Ah, a textura das bolinhas é melhor. Eu tava pensando nisso, como é que ia ser. Quero ver a animação, quero ver a animação. Ah, tá bonitinho, véi. Ok. Tá meio bugado. Ah, tá meio bugado, mas... Ah, mas... Que isso? Tá bem, que isso não é? Ah, até que ele tá bonitinho, vai. É, ele parece mais madeira agora, eu gostei disso. Ele só teletransportou do nada, mas beleza. Ele vem em T-Pose! Tu viu isso? Ele vem em T-Pose! Tu vi pra caraca. Mano, eu achei muito ameaçador. Cara, tá muito mais ameaçador, velho. Tá em T-Pose. Isso é incrível. Será que vai ser complicadinha também? Salva! Pronto. Ah, meu Deus, eu quero ver a animação do... Ah, ok, ok. Ok. Ah, até que tá bonitinho, véi. Morreu. Olha o que é de T-Pose, tornei o segundo que eu vi, hein. Ai! Oh, eu não vou colegir, não consigo levar ao sério. Muito bom, muito bom. Eu adorei ele aparecendo em T-Pose. Mas as luzes estão saindo na daycare Você precisa encontrar os generadores de backup de emergência E turnar eles em Tá, flashlights Mano, eles tiraram O negócio da daycare, tá ligado Que você faz pra distrair o mundo Eles tiram Nessa parte aqui Ótimo Ou seja, eu tô bem Tô lascado, porque literalmente Eu só sei passar dessa parte assim E os bichos vão muito rápido Nessa parte, é impossível, mano O bicho vem rápido demais Corre, corre, corre Corre Recupera a estamina, recupera a estamina, corre Vem pra cá Eita, corre, corre Bugou, bugou, bugou Ok, calma Mano, a velocidade desse bicho tá mal Anda, devagarzinho Pra ver se tu consegue Ah tá, achei que você ia pro outro lado Tinha esquecido por um minuto Que eu tinha uma outra saída Eu acho que você bugou ele, hein, cara Aproveita e faz teu problema Não tem nada, ele tá atrás de mim Certeza? Absoluto É, não para pra conferir não É melhor Ele tá respirando o meu cangote Óbvio que tem certeza É, tá bom, ok Bom ponto, bom ponto Tá, eu já apertei aqui Agora vem aqui É aqui? Sendo bem sincera Eu acho que em questão de bug Está praticamente igual ao Scrooge Não Peraí, peraí, peraí Tá melhor É, tá pronto Achei Aê Aê Cadê ele, mano? Ele sumiu? Sumiu, sumiu? Deixei ele sumido, peraí Show Deixa eu ver aqui Se tem Como é que é? Se tem upgrade Tem upgrade alterna aqui No jogo original, né No caso No original tem Mas duvido que ele Não, aqui não tem Não tem não Sabe por que? Ficaria ali É beta, hein Não, ficaria ali Eles não vão colocar isso agora Ih, não Parece que a gente também não aumentou agora Talvez seja automático É, tá bom Ah, ok Eu amo essas animações Sem a menor espera Ele só cata e aparece, mano Show E é isso Você está banida Vou na Moça bonita Legal que ela está andando Meio que flutuando, velho Exato, mas é igual a Vanny Tá pronta pra ver a Vanny? Gente, eu estava pensando nisso Ah, mano Fox, mano Se ela for uma sim do Roblox Eu vou rir muito Bora lá Preciso ver isso, cara Pro meu dia ficar melhor Ele atravessou a porta Tá nem aí Vai automático Tá indo automático? Tá, tá indo automático agora Ok, ok Tá, tô esperando aqui Eu também tô esperando Eu não preciso ver isso É a Vanny Anã É a Vanny Anã É a Vanny Anã Qual é o sentido? Poxa, os caras fizeram assim Ah, não, 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 não Menos mil pontos Menos mil pontos Não, é porque a Vanny Eu acho que ela conta Como animatronic Tá ligado Ah, mas Como é que Aquele armário mirim Que a gente tá chamando De Vanessa E ia caber nessa fantasia Cara Não questiona Hein? Não questiona Disco de ilusão Disco de ilusão Tá torando